O sargento da polícia militar Francisco Pereira Filho, acusado de assassinar a ex-mulher Irene de Souza Rolinha, há mais de nove anos na cidade de Souza, foi condenado a 14 anos de prisão durante o julgamento realizado na última terça-feira. O PM foi considerado culpado pelo júri, que durou cerca de 12 horas. O crime ocorreu por volta das 19 horas do dia 11 de julho de 2005, no restaurante Pôr do Sol de Verão, na rua Coronel José Vicente, no centro de Souza. De acordo com a sentença judicial, o policial militar matou Irene com um tiro na cabeça. O auditório da OAB de Souza ficou lotado com a presença de familiares da vítima e companheiros de fardo do policial militar, que acompanharam cada detalhe do julgamento. Por quatro votos a três, o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por motivo fútil e o réu agiu de surpresa, impossibilitando a defesa da vítima e que ele não tinha autorização para possuir arma de fogo. O juiz da primeira vara da comarca de Souza, José Normando Fernandes, definiu que a pena será em 14 anos de reclusão e também determinou a perda do cargo público do policial. O magistrado também concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade por não existirem novos fatos que justificam a decretação de prisão preventiva do mesmo. O advogado de acusação e assistente do Ministério Público de Souza, João Marques Estrela e Silva, disse que o júri fez a decisão certa em condenar o réu. Foi levado a julgamento o sargento Francisco Pereira Filho, conhecido como sargento Pereira, do trânsito de Souza, acusado de, em 2005, ter assassinado, na época, a dona Irene de Souza Rolim, que era companheira dele, na época estavam separados. E o resultado foi a condenação. Eu funcionei como assistente do Ministério Público, estava, portanto, na acusação, e o júri, por maioria de votos, entendeu que ele realmente foi o autor do delito, foi ele que a assassinou. A decisão sempre compete ao conselho de sentença. Nós fazemos o trabalho, quer na acusação, quer na defesa, objetivando convencer o jurado, mercê das provas, mercê dos argumentos constantes dos autos, para que ele tome aquela posição de acordo com o seu interesse. Todavia, a decisão é do jurado. O conselho de sentença, o tribunal do júri, é um tribunal democrático, e cada jurado vota de acordo com a sua consciência. Mesmo contrariando provas, muitas vezes acontece do jurado absorver ou condenar contrariando provas. Portanto, a decisão é de cada um deles. Claro que, quando trabalhamos, acreditamos nos nossos argumentos. Essa é que é a verdade. O advogado, Ozelda Costa Fernandes, que fez a defesa do policial militar, falou que não esperava a condenação de seu cliente. Eu não esperava, sinceramente, a condenação. Eu sabia que o processo era um pouco delicado, todavia a prova em si plenamente não autorizava a condenação. O conselho de sentença, por quatro votos a três, entendeu de condená-lo. Claro que é uma decisão soberana do júri. Todavia, eu já apelei e vou recorrer à exaustão até, se necessário for, o Supremo Tribunal Federal, visando um novo julgamento perante o júri de Sousa, quando então um novo conselho de sentença, constituído por novos jurados, vai decidir se ele é ou não culpado desse episódio. Eu lamentei profundamente que se trata de um policial de 26 anos, está inclusive próximo a se reformar. A decisão de sua excelência foi de 14 anos em relação ao homicídio e um ano em relação à posse de arma. Em relação à posse, está prescrito retroativamente. Em relação ao homicídio, nós vamos discutir isso nos tribunais, alegando em síntese de que a decisão não está concentrânea com a realidade do processo. O réu foi condenado, foi condenado, com a diferença de um voto. Eu entendia que o resultado dava para absorver, que o processo em si autorizava a absolução, mas a gente não sabe efetivamente o que passa na cabeça de sete pessoas. Eu respeito profundamente a decisão do júri de Sousa, todavia não posso concordar com ela quanto à condenação do meu cliente, razão pela qual estou interpondo o recurso apelatório, aliás, já o fiz no termo, agora vou apresentar as razões e vou discutir nos tribunais a nulidade dessa decisão. Você não acha porque o réu foi acusado de ter assassinado uma mulher, você acha que pesou esse aspecto? Todo julgamento que envolve mulher como vítima pesa muito. Na realidade, o Conselho não vê com bons olhos nenhum crime praticado contra a mulher. Existe inclusive uma propaganda hoje nacional, levada e motivada pela lei Malia da Penha, de que se deva punir qualquer tipo de crime contra a mulher, e eu concordo com isso. Eu acho que o cidadão que agreda a mulher, ele deve ser punido a recuo. Em relação a Pereira, eu apenas acho que a prova é a que não autorizava a condenação. A prova não era inequívoca para ensejar a condenação. Então eu entendo com a devida venha, respeito ao tribunal do júri de Sousa, de que houve um deslize quanto à decisão do júri, e por isso eu vou discutir esse deslize perante os tribunais.